Hoje é a festa dos seus 15 anos Não fique assim chorando, filhinha querida Eu quero lhe ver na sala dançando Eles festejando a data florida É claro, a mãezinha não está presente Mas no céu se sente orgulhosa de você Hoje faz 15 anos que você nasceu E nos braços meus sua mãe me morreu 15 anos se passaram, chorar já não convém Em seu aniversário o pranto não faz bem Enxugue suas lágrimas, não chore mais filhinha No céu a mãezinha faz 15 anos também É claro, a mãezinha não está presente Mas no céu se sente orgulhosa de você Hoje faz 15 anos que você nasceu E nos braços meus sua mãe me morreu 15 anos se passaram, chorar já não convém Em seu aniversário o pranto não faz bem Enxugue suas lágrimas, não chore mais filhinha No céu a mãezinha faz 15 anos também Em seu aniversário o pranto não faz bem